Salve amigos do canal RetroGamesRS, aqui quem fala com vocês é o Rafael Hoje meus amigos, eu vou fazer uma caçada diferente A caçada vai vir até mim Como assim? Eu fiz um negócio com um rapaz e eu tô em Porto Alegre, eu não tô em Canoas, eu tô na casa da menteada E aí eu tô próximo a ele, aí eu vou dar o endereço e ele vai vir aqui Então após a vinheta, vamos fazer essa caçadinha Espero que gostem do vídeo Vem comigo! Vem comigo! E aí ó, já peguemos os produtinhos, logo logo eu vou estar mostrando pra vocês Então tá meus amigos, vou mostrar pra vocês o que foi a caçadinha e já vou mostrar algumas coisinhas que entraram na semana Olha só, a caçada de hoje foi esse joguinho aqui do Call of Duty Black Ops A carcaça tá meio ajudadinha, mas depois eu vou estar trocando a caixinha, tá? Sem manual, só ele, tá? Peguei ele com o Luciano, amigo nosso da feira Até abraço pra ti, Luciano Aí eu acabei negociando também esse cartucho aqui com o Thiago Dá um abraço aí, Thiago, obrigado pelo brico Ah, é um cartuchinho paralelo, mas vem com caixinha, né? Olha que barbadinho aí, ó Show de bola Vamos testar agora aqui já já Eu também peguei com o Thiago esse cartucho aqui, do Chacan Esse daqui é aquele cartucho chip novo, né? Que eles estão fazendo aí Show de bola, vamos testar também Peguei essa semana com o nosso amigo Silvio aí também Aí um abraço, Silvio, pra ti Peguei umas 6 2packs e uma troca que nós fizemos, tá? Releibo, mas o cartucho é original E aí eu peguei esses dois cartuchinhos também com o Arizone Até um abraço pra ti, Arizone Esse aqui é um Aladdin chipadão, de época Tá? Eu vou estar fazendo uma leibo bonitinha pra ele E veio também esse Sonic 3D Blast Esse aqui é um original releibo Mas eu não sei, eu tava pensando em trocar a leibo, mas ela não tá feia Eu tô capaz de eu deixar, tá? Mas daí a caçada de hoje foi esse cartucho aqui que eu peguei com o Thiago E eu peguei também, ele fez a ponte pra mim Que eu tinha pegado com o nosso amigo Léo Eu tenho um abraço, Léo Esse encarte de locadora Do Sonic 3D Blast Que eu já vou fazer o kitzinho ali já E ele também pegou Pra mim lá com o Léo Esse encartezinho aqui também do Street Fighter No original Por que que eu peguei? Porque eu tenho o Street Fighter Só que eu fiz uma capinha Não ficou das mais ruins Mas eu vou botar a originalzinha, né? Ficar mais bonitão com a original E em breve eu vou estar indo atrás do manual Pra deixar ele completão A princípio puro Enquanto só tem o cartucho aqui dentro E aí Também peguei com o Thiago Daí esse aqui Esse Isso aqui é bem bacana Isso aqui é uma caixinha de som Com controle remoto Pra PS... Ah, 3Ds não Desculpa Pra PSP Olha que bala Que bala Mas não é pra qualquer PSP É pros modelos Pros primeiros modelos, né? Aí, ó Aqui teve até o controlezinho remoto, ó Bota aqui o... Acredito que ele carregue também o PSP Tá? Eu tô com o PSP aqui Eu deixei justamente aqui Porque... Só pra te mostrar... Pra mostrar pra vocês Porque esse PSP aqui ainda tá em óbito Eu ainda tô mexendo nele ainda Aí, ó Aí com uma show de bola Tá bonitão, né? Ah, show de bola Aí acredito eu Que se botar o carregador aqui Ele fica carregando, tá? Mas vamos testar então Os jogos de Mega Esse jogo aqui de... Play 3 eu já testei Tá funcionando 100%, tá? Vamos... Mas antes de nós testar Vamos arrumar esse... Esse esqueminha aqui Arrumar esse aqui já Deixar ele bonitão aqui, né? Aí, ó Originalzinho Vamos tá botando Um encartezinho original Aí, devagarinho Nós vamos completando a coleção Arrumando o joguinho Pegando um pedaço daqui Outro dali Olha aí, ó Ficou bonitão O cartuchinho aí, ó Show de bola Tô contente, cara Tô contente Galera, pra todos aí Que ainda tão assistindo E não sabem Nós temos uma lojinha na Shopee, tá? Alguma coisa que eu pego Assim que eu não vou ficando Eu vou botando na Shopee, tá? Na minha lojinha lá Aí se você quiser dar uma olhada lá Tem bastante coisinha Já tem bastante venda lá Tá? Também lembrando Nós temos nosso encontro agora dia 7, tá? Agora dia 7 nós vamos ter encontro na Old School House Não esqueçam de... Não deixe de comparecer o evento Tá bacana, tá? Agora vamos aqui O Sonic 3 The Blast Já de cara vamos aqui Eu peguei uma caixinha que eu tinha aqui Não tá das mais... Mais bonita Mas vamos botar o encartezinho que veio O encartezinho de locadora A medida que apareceram essas caixinhas aqui Eu vou colocando em todos os meus cartuchinhos de merda Aí, ó Aí, que show de bola Show de bola Aí, ó Agora nós já vamos testar ele já também Hoje já podemos começar com ele, ó Vamos usar os testes com ele Aí, vamos ao nosso controle top aqui da 822 Do controlezinho punk mesmo Eu gostei demais do controle Cartuchinho bombou Não consigo deixar esse troço ficar torto Funcionando 100% Esse cartuchinho que é original Que nem eu já mencionou Bem, vamos guardar então agora, né O Sonic na caixinha Agora ele tá com a caixinha bonitona aí, né E vamos agora testar o Aladdin Funcionando 100% Vamos testar agora Vamos fazer o seguinte Vou deixar o enquadramento igual Vou só trocar o cartucho Testemos o Aladdin Vamos testar o 6-pack agora, né De primeira É, funcionando de primeira Cartuchinho original é outra coisa Tem o Sonic Tem o Columns Street of Rage Golden Axe The Revenge of China E Super Ranger 1 Só clássico Só clássico Vamos então para o próximo cartuchinho Que eu tinha pego do Que eu peguei do Thiago E o Chacan Funcionou de prima É, de prima Aí, Chacan Funcionando 100% E vamos para o último cartucho Que foi o Mortal Kombat 2 Depois eu vou dar uma limpadinha Nos contatos dele Tá funcionando Show de bola Com todos Ele tem que botar Para ser os botões Senão ele não vai, né Mas essa aí foi a caçada Meus amigos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se for novo por aqui Se inscreva Não esqueça de deixar Um comentáriozinho bacana, hein Falando aí Quais são os jogos Mais Melhor Os melhores jogos de Mega Ao seu ver Mas claro, né galera Um bate-papo Um bate-papo Moderado, hein E... E é isso aí Nos vemos na próxima Com a Milena ganhando Isso aí, galera Bye, bye Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau